Uma lua como eu não está para tipos como tu Eu gostaria de agradecer a você pela oportunidade de estar aqui hoje É também um honro de se juntar as forças com um filho educado O Brasil é um país líder na região Um país que tem uma grande importância na região e no mundo Eu não tenho nada e aqui é o que eu digo Eu sou o guardião de serem e de serem Eu lembro de morrer Sim, essa é uma fundação chamada Pies Descalsos Que eu criei quando eu tinha 18 anos Olá Vox, eu sou Shakira e vou estar levando-los através de um recorrido por minha carreira Revisando os looks que me acompanham na minha carreira Aqui em Min Vida em Vox E vou... E vou... E vou... E vou...